Rafa, nada pode impedir este momento. A convergência harmônica está sobre nós de novo. Eu não vou deixar você se escondir com o Unalak, você vai voltar para aquela prisão. Oh, salve Danilo sumido! Nossa, ela mandou ele lá para o mundo real. Caraca, que da hora. Sumindo, brilho. Quer dizer, parecendo um brilho assim. É o seu tio, Pumi. Isso não está dando certo. Não podemos vagar aleatoriamente. Será que eles vão encontrar com o Tweron? Nós temos que empregar as normas simples de busca. Primeiro localizamos as pegadas dela, depois as seguimos. Você sabe como são as pegadas de um espírito? Está tipo o Stalker mesmo, mano. Os espíritos deixam pegadas? Admita, seu talento em buscas não funciona no mundo espiritual. Vou tentar uma coisa. Genor está para este lado. Sinto muita energia espiritual vindo daquela direção. Isso. Estamos no mundo espiritual. Há energia espiritual em toda direção. Nós não conseguiremos sozinhos. Tem que separar. Precisamos de um guia espiritual. Vai encontrar o guaxini lá do WAN, não é? Eu acho que... Ou o Luthu Arrow. Espírito, olá. Desculpe incomodar, mas eu preciso muito de sua ajuda. Vamos acordar, meu humano. Humanos no mundo espiritual ficam em apenas um guia. O que é isso? Que tipo de escorpião é esse? Escopião-aranha? Caralho! Ainda não me acostumei a me ver assim, assim como? Essa corra está atrapa. Ah, o Danilo. Eu não sei se podemos ganhar. Não precisamos ganhar. Só temos que impedir o Nanato de tentar voltar ao mundo espiritual. Vamos. Estamos andando em círculos. Eu já vi esse mesmo espírito cogumelo cinco vezes. O mesmo cogumelo. Só eu, sim. Viu? Até ele sabe que estamos perdidos. Ah, claro. Escute um filme. E não o seu próprio irmão. O que é isso? Ô, cogumelo. Foi você? Não, não fui eu. É o T-Rail. É o T-Rail. Onde? Já faz tanto tempo? Quase 40 anos. Caraca, que legal, mano. É o T-Rail de novo. Como soube que estávamos aqui? O meu amigo Rapuzee disse que estavam perdidos. Então eles conhecem. Chegaram a ouvir o T-Rail. O T-Rail. Nós ficamos grato. Mas não estamos procurando a saída. Estamos procurando a minha filha. Eu lamento ouvir isso, Tenzin. Mas não deviam estar aqui. Vato escapou e as trevas ameaçam assumir tudo. Eu não vou embora até essa semana. Eu entendo. Mas imploro que tenham cuidado. Se se aprofundarem muito no mundo espiritual, podem terminar no lugar onde só os perdidos irão encontrá-los. É isso. Eu sei onde achar Jilana. Não! Não! Peraí, deixa eu só ver um bagulho aqui, gente. Rapidão. Não, é aqui não. Bora. Ah, ela está fazendo a mesma coisa do que o Avatar One. Mas não vai dar certo. Unalak! Você está aí? Ele deve ter ido para casa. Arranca, uma pia. Olá. Meu frágil pato tartaruga. Meu Deus, mano. Pior que ela não mudou de time. Meu frágil pato tartaruga. Tem certeza de que este é o melhor jeito de achar a Genora? Confie em mim. Você aí, Espírito. Acorde. De novo. Você de novo. Você de novo. É um monte de copião-aranha mesmo, né? Pensei que seríamos levados por uma prisão. Isto é uma prisão? Bem-vindos ao devoeiro das almas perdidas. Você jamais está... É, deu ruim. É... Pois é... Pode ser. Pode ser. Por favor... O Desna não é tão frio igual a Esca, né? Fale! Caraca, vai ter um Avatar Black mesmo, mano. Black Avatar. Olha lá, o olho dele ficou vermelho. Oh, meu Deus! Não! Agora nós somos um. Agora vai começar uma nova era para espíritos e humanos. Eu vou liderar todos como um novo Avatar. Eu sou um antigo Avatar e a minha era ainda não acabou. Sabe o que seria legal se o Aang assumisse a forma igual aconteceu com o Roku, a Kyoshi e o Avatar linda de Aang? Seria legal. Que tipo de prisão não tem grades nem muros? Nós podemos sair andando daqui. O nevoeiro das almas perdidas é uma prisão espiritual para humanos. Eu li sobre ela num texto antigo. O nevoeiro, na verdade, é um espírito que infecta nossa mente e lentamente nos deixa loucos, nos aprisionando em nossas lembranças mais sombrias. Quanto tempo podemos ficar presos aqui? Eu sou o Zaun, conquistador. Sou o assassino da lua. O Zaun não é o da primeira temporada de Aang? Eu sou o Zaun, conquistador. Era o almirante, não é? É ele mesmo, cara! Oxe, do nada! Tá cavando como sempre, hein? O assassino da lua! Eu vou capturar o Avatar! Espero não ficarmos tanto tempo presos aqui como ele. Você! Você é ele! O último dominador do oasis! Ah! Não! Que lado! Como assim espero não ficar tanto tempo preso aqui como ele? Mas ele não morreu caindo lá na água? Olha lá! Ele foi pro mundo dos espíritos? Me perdi! Você cresceu, mas mesmo assim eu vou derrotá-lo! Ele tá pensando que é o Aang! Volte, Avatar! Seu medroso! Eu sou Zaun, conquistador! Eu vou capturá-lo! Quem te viu, quem te vê, hein? Nunca imaginei que eu ia ver esse cara novamente! E sairemos desse nevoeiro! Mano! Sei lá! 73 anos depois! Cara, eu nem me lembro se prenderam ele ainda! Caralho! Que loucura, mano! Como que belangra entre esses dois atrás? Original! Jimmy vim! Precisa no nosso assunto ao longo do país! se ele faz isso aqui. Ele vai fazer. Ai! Ben Wayne! Ben Wayne! Assume! Você é o Avatar. Não vai ter. Esse é o Encore, né? Essa trilha aí que é foda, mano. Você não pode vencer. Caraca! Que saura é essa aí do Super Saiyajin? E aí? E aí? E aí? Você tem que concentrar sua mente direito, não existem caribais. Existem sim! Eles vão demorar cada um de nós! Ih, estou doida agora! Quem são vocês? Kaya, somos seus irmãos! Tão alucinando. Não, você é só uma visão, eu não tenho família, você não pode me amarrar! Estão me cercando, eu tenho que sair daqui! Nossa, eles amarraram! Puts, a outra também! Puts, a merda! Não adianta! Por favor, deixa a gente ir! Ele se humilhando é ridículo! Sim, irmão, mas eu gosto do doce aroma do desespero. Vamos lá, pode vocês vir um monstro do mal! E tá tentando trazer a escuridão eterna? Por que vocês protegeriam alguém que não liga nada pra vocês? O papai ia nos deixar apodrecer se... É, aí ó, o Desna, ele se tocou, né? Só a maluca ali que não. Talvez devamos repensar a nossa posição. Que isso? Não, irmão. Não escute ele. As palavras dele envenenam a sua mente. Por que esse rompante de emoção? Eu sinto muito. Eu não consigo evitar que é muito triste. Eu jamais estarei com você de novo. O quê? Ih, ele tá atuando. Por que você não se explica melhor? Aska, eu sempre te amei. Eu sempre quis ficar com você. Mas agora que o mundo tá acabando, eu nunca mais serei. Você sabe que você tá indo por um caminho sem volta, né? Nós podíamos estar juntos, mas você me deixou no altar. Tec, eu fiquei com medo. Fiquei com medo dos meus sentimentos por você. Ai, eu jamais teria te deixado. Me desculpe, me desculpe, porque jamais teremos uma chance... Mano, olha o que ele tá se sujeitando, velho. Grande fogueira de chave de amor. Ele é um ator mesmo, viu? Você jamais derrotará o meu pai. Mas, se sobreviver, talvez possamos passar a escuridão eterno juntos. Nossa, foi a melhor atuação que eu já vi. Ainda não era direitinho. Foi uma atuação. Você falou sério? Não, não. Não, não, sério. Eu juro. Se ele estiver falando sério, tá de sacanagem, né? Pô, tá de sacanagem. Não, aí é forfa... Não, desculpa, mas aí vai ser forçação de barra? Não, 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 não. É impossível, mano. Com certeza vou morrer. Mas se ele fosse masoquista, ele ia aceitar de primeira. Ele não ia fazer essa volta toda pra depois coisar, eu acho. Agora meter essa aí agora nessa altura do campeonato. Pelo amor de Deus, mano. Puta de... É bom. Você já... Boom. Bombe não, é. Robbolling. Você já caiu no meu conceito com esse trem de Nocturk. Caiu mais ainda. Mas é isso que eles falam, né? Fé nas malucas, né? Vai na fé com você, irmão. Eu tô não. Eu tô... Eu me refugio. Eu já sou maluco demais pra ter fé em outros malucos ou malucas. Eu não vou me... Eu tô muito tempo. Eu tô muito tempo. Eu tô muito tempo. Eu tô muito tempo. Ela não consegue manter por muito tempo, né? Toda hora fica saindo e entrando, tudo o que parece. O que que tá pegando? Vai tentar entrar na Cora! Que isso? É, agora fodeu, né? Fodeu demais! Deu muito ruim. Acabou, não tem mais Avatar. Acabou o ciclo. É isso, galera. Essa foi a nossa jornada. Acabou o Avatar, o mal venceu e é isso. Tamo junto, valeu, falou e até a próxima. Tô brincando, tô brincando. Olha, nem teve a transição de volta. Eu conversando com as vozes da minha cabeça. Sou a esperança para futuras gerações de dominadores de arte. Eu sou o filho do Avatar And. Olá, meu filho. Olha, que legal! Eu falei com você. Não sou um líder. Tá, mas ele tá ali mesmo ou é só alucinação de novo? Agora eu tô perdido. Acho que é ele que tá na trilha sonora aí. Ele tá mais velho, né? Será que ele morreu assim, né? Você tem razão. Está tentando agarrar-se a uma falsa percepção de si mesmo. Você é você. E não deve ser eu. Você é Pezen. Eu tenho. Legal. Mostrou a imagem dele. Eu não sou o reflexo do meu pai. Eu sou o Tenzin. Eu sou o Tenzin. Caramba! Tinha esse tubo de gente lá? A Jinora lá. Jinora! Tadinha! Tinha muita criança passando por isso, mano. Se o Nanak é uma égua. pessoas ficaram mal. Nossa, o tem vida explicou, mano. O que aconteceu? O que aconteceu? Nosso irmão nos salvou. Você vai ficar bem, querida. Eu estou em postponed Oque aconteceu? O que aconteceu? Espeito que eu revisionar skills Ficou aprisionada no nevoíro das almas perdidas. Eu não deixaria você ficar lá. Estou muito feliz por vê-lo, pai. Paula, ele chegou ao espírito de Lula. Vai aprisionar. Está pequenininho, olha a última vez. Olha, agora está roxo. Caraca, está sumindo a história. Olha o Roku. O Kiyoshi. O que perdeu a marida, a Calva. O que perdeu a mulher. Não conheço. Figurante, 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 figurante. Caraca, só pra ele me dar a hora pra esses episódios não. O melhor! O melhor! O melhor! E agora, velho? Deu muito ruim. Cara, deu muito ruim, cara. Deu muito ruim. Muito ruim, meu. Eu estou com problemas. Do que está falando agora? Como soube? Eu estou sentindo. O que foi? É a cor. Sem a luz, agora só tem trevas. O que é que a luz vai guiá-la ao longo do espiritual? Agora a Esca está de boa. Está sorridente. O que é o pau? Olha o pauzinho de vocês aí. Vai lá, Esca. Você que gosta de trevas, escuridão, essas paranóias aí. Vai lá. Dá um beijão no seu pai. No rosto do seu pai. Dá um abraço. Vai viver. Bom demais. Caote. Titã Colossal. Titã Colossal. O Avatar ou Titã Colossal. Avatar. A lenda do Titã Colossal. Esse bicho aí está... Sabe o que esse bicho está me lembrando também? O Aninaza. Quem assistiu Dragon Ball Super aí? Aninaza. E ele foi para o mundo real. Ih, mano. Cara, eu não sei o que vai acontecer para resolver esse bagulho. Deu ruim. Deu muito ruim. Deu ruim demais. Mas, tipo, não deu pouco ruim. Deu muito ruim.